E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. Caramba, no vídeo passado a gente derrotou os piratas, a rainha dos piratas que por sinal tava grávida. E a gente se distanciou um pouquinho, né? É bem aqui nessa fortaleza, infelizmente. Agora a gente vai ter que voltar e vamos ter que vir pra Goliath, depois Pod e depois Arcaiópolis. Vambora! Olha o barquinho, mano. Não tem nenhuma side mission aqui. Será que tem alguma side mission nesses lugares? Não tem nenhuma, vambora. Sim, e bora galera. Vencer com o Cavaleiro na party, vencer com o Arqueiro, obter um buff e caguei. Lançar... Acho que eu vou atirar um personagem, né? Nossa, mas tem muito personagem na party por causa dos Guests. Tem muito personagem na party. Eu vou tirar o Cornel. Sai Cornel. Tem a Sara. Venho o Beast Tamer aqui, pronto. GG, galera. Vai ser essa a nossa party. Vamos ver o que a gente vai enfrentar, só pra saber. Vamos enfrentar a golem. Ninja. Mago. Voador. Um clérigo. Uma kunoite. Mais um golem. Ok. Essa raça feia aqui de bicho aqui. Que problema não? Vambora, não tô nem aí. A gente tem o nosso poderoso Cocatrice, o Jacob. E a gente tem a Aricelle. Os magos. GG, mano. Vambora. A gente tem o pessoal aqui da Libertação. Let's go, man. Goliath. É legal que tenha um golem em Goliath. Golems em Goliath. Denim aqui? Como você escapou do cerco? Não importa. O que importa é que você foi trazido até nós, traidor. Sua recompensa é a resposta para minhas orações. Eita, mano. Mas já vai ter porrada? Beleza. A gente tem que derrotar esse mago vermelho aí. Eu acredito que ele seja recrutável, tá? Esse mago. Mas é aquela parada. Ele é recrutável. Mas eu não tô afim, não. Vai tomar. Nossa senhora. Dele dá muito mais dano. O golem anda, hein? Pronto. Ganhamos o Eagle Eye. Eu vou atirar nesse golem, mano. 34. Tá de sacanagem, né? Vou atirar mesmo assim. Na real, não. Não vale a pena, não. Atirar no golem... Ih, não tem como atirar nesse aqui. Droga. Vou ter que atirar nele. Tem espolha, não. Toma. Acerta a pedrada aí, otário. Vem pra cá. Faço o turno. Magic Leaf. Boa. Todo mundo usando a mesma coisa. Nossa. Tá bom. Meditate e Magic Leaf no mesmo turno. É foda. Tá, vamos lá. Ninja. Ah, o Ninja tá muito longe pra tomar flechada, cara. Nossa, Ninja. Eu ia tomar a Ninja. Cara, o certo é ir até aquele Ninja lá. Vamos vir pra cá, pra cima. Próximo turno eu vou arregaçar ele. Sarinha, coitada. Dá pra acertar alguém daqui? O golem. Nossa, mas o golem não apanha, mano. Mas que sacanagem, galera. Usa a folha. Próximo turno a gente bate nos golems aqui com magia. Sei lá. Hum. Meio que eu não tenho muito o que fazer, né? Usa a folha. Pronto. Pronto. Vou tapar a passagem do golem aqui. Não tem muito o que fazer. Só esperar. O Beast Master vai ficar aqui também. Jogar a pedra no bicho vai fazer ele atacar a gente. É melhor ficar parado. O nosso Dread Knight. Vai vir pra cima. Pronto. Vai pra cima, Dread Knight. A Valkyria tá nível 15, mano. Fiquei sem... Fiquei sem amuleto pra upar ela de nível. Hum... O golem vai me atacar. Esse aqui, esse aqui vai me atacar. Eu preciso atacar esse inimigo. Não adianta. Eu vou atacar. Nossa. Ele dá bastante dano, cara. Tchau, tchau. Nossa, vai dar 11 de dano. Não vale a pena, não. Valeu um pouco a pena atirar naquele golem ali em cima. Vamos entrar cá. Mano, esse cara não usa as plantas pra cura. Ele não usa a meditação, o Donalto. Toma. O Griff é muito mais forte do que o Ninja. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Droga, cara. Não precisava de Ice Prison, mas eu usei mesmo assim. Tô nem aí. Eu usei no ódio, galera. Tô na força do ódio, Ice Prison. Toma, morre. O jogo tem sido menos punitivo nessa versão aqui. Não sei se na antiga os aliados ficavam três turnos ali caídos. Acho que eles morriam de uma vez. Aqui o jogo é bem menos punitivo. Um pouquinho aqui pra cima. Não tem muito o que fazer ali. O clérigo deles tá longe. Agora que eu me liguei. O clérigo deles não tá conseguindo fazer muita coisa também. Nossa, mas a maga não anda nada, né? Parece que tá algemada, ó. Correntada no chão. É desgraçada. Vai, filha da puta. Vai, cura o seu ninja. Vai. Concentration, Spell Strike. Vai, cura o seu ninja, desgraçada. Vou ver se coloco o ninja pra dormir, mano. Boa, coloquei o ninja pra dormir. Menos o inimigo. Ninja dormir não é muito melhor. Não vai me dar problema, não. Tremendo um shot. Deixa eu ver quem é que vai atacar agora. Eu ia ser ele, se eu não me engano. Agora vai ser o mago. Vai lá, mago. Filho da mãe, cara. Vamos lá. Toma, ninja. Morreu. Engraçado. Batou minha galinha. Vocês mataram minha galinha. Agora toma. 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 Nossa, mas não chega nunca o turno do meu personagem. Pra eu reviver o... O bicho ali. Cura nível 3. Cura nível 2, no caso. Não tem nível 3. Acho que não tá aqui. Será que eu acerto? Nossa, mas que merda, hein? Acho que eu consigo acertar. Não consigo. Ah, droga. Vai. O crossbow é bom. Não é ruim. Mas tem esses problemas de range, galera. De linha reta, trajetória. Isso é tudo problema que tem o crossbow. Infelizmente. Mas é muito bom. Boa. Revivemos o Jacob. Vem aqui embaixo o Jacob. Vem aqui ou a gente vem direto no Dagon? A Maga e a nossa healer não vão dar conta, não. Vamos ir no... Vamos vir aqui no healer dos caras. Dagon. Quer dizer... Grifo. Jacob, não morra de novo. Grifo não. Cockatrice. Por favor, não morra de novo. É o único favor que eu te peço. Se você morrer de novo... Não morre de novo. Se esse velho virar no... Do Jacob de novo, eu vou ficar muito triste, cara. Cacete. Quase morreu. Ah, ele vai morrer. Vai acabar a luta, galera. Nossa, conseguimos. Tchau. Otário. Ih, mano. 30 mil moedas. Uma quantia tão pequena pra salvar a vida da minha filha. Caramba, coitado. Ele tinha uma filha pra salvar, mano. Por isso que as pessoas estão vindo atrás da recompensa do Dina. Vai mudar a vida delas, né? A quantidade de time. Coitados. É, fazer o quê? Eles estão sendo enganados, né? Eles estão sendo enganados. Todo mundo pôr de nível. Beleza. Batalha demorada, cara. Ahn... Eu tenho um shopping aqui. Piraxei. Nossa, muito dinheiro que a gente conseguiu. Ahn... Vamos conseguir aqui o restocal que a gente... Olha só! Baldur Mace, galera. A gente tem armas novas aqui. Baldur Ball, já sabia. Deixa eu ver aqui. Burcher Knife, Shashmir, Baldur Blade. Baldur Spear. Vou comprar. Baldur Hammer, vou comprar. Não sei se é melhor. Baldur Mace, eu vou comprar. Não sei se é melhor. Esse chicote eu vou comprar sem saber também se é ou não. Armaduras. Eu acho que eu tenho todas as armaduras. Vou comprar um Warrior Ring e um Defender Ring. Não sei se a gente vai precisar no caminho. Vamos ver se é algum feitiço novo. Tornado. Tudo igual. Não mudou nenhum feitiço. Firestorm. Não mudou nada. Tá tudo igual. Droga. Queria mais feitiços. Queria feitiços novos. Tá, vamos lá. Eu não reestoquei as coisas. Espera aí. Droga. Vamos restocar aqui poções básicas. Básicas aqui, né? Land Leaf. Vamos comprar umas 10. Cadê? O que falta comprar? Ah, não. Dá pra... Pensei que desse pra restocar o que eu já tinha. Eu queria comprar a planta que enche a mana. Não tem? Não tem a planta? Não tem, mano. Que droga. Pensei que fosse ter... Aquela plantinha de encher mana. Mas não tem. Sacanagem. Tá, vamos lá. O que falta restocar aqui? A Land Leaf 2, né? Pronto. Ué. Ah, Magic Leaf. Magic Leaf 2. Cadê? Land Leaf 2. Pronto. Coloca mais uma. E é isso. Falta a Magic Leaf do velho aqui, ó. Colocar a Land Leaf 2 nele também. Ahn, vamos lá. Cajados. Nossa, ela não usa Baldur Mace. Que droga. Classe ruim, mano. Você usa Lança, não é? Baldur Spear. Aumenta o dano mágico dele um pouco. Provavelmente. Esse 7 Baldur, eu acho que ele aumenta o dano que a gente dá mágico, né? Vamos trocar pra Martelo com o Denan? Putz, ele tá com 6... Nível 6 de Martelo. Tá, depois eu vou grindar com ele e eu vou trocar, galera. Mas por enquanto não dá. Aqui, Baldur Mace aumenta o bônus do velho aqui. Ahn... Vem embora, mano. Tem mais o que ficar preocupado, não. Vambora. Tchau, velho. Not enough fully. O que que tá faltando, cara? Ah, Magic Leaf, porra. Aí. Pronto, vambora. Rapidinho. O velho não tinha... Insight. Não, eu não quero isso. Eu queria que esse velho recuperasse MP toda hora, mas o desgraçado parece que não recupera. É, eu não tenho muito o que fazer com as skills passivas dele. Ele é ruim, velho. Vambora. Vamos pra Boat Forest. É, Fortress. Que é onde fica a líder da... A libertação, né? A gente vai tomar o lugar e vai falar com ela, provavelmente. Quem está aí? Responda direito. Do contrário, vai ser meu arco que vai conversar com você. Segura aí, ele é amigo. Sou eu, Sistina. Guarde seu arco. Sistina, é você. Eu temi o pior. A chefe tem ficado preocupada. Venha, suba. Aê, fomos bem recebidos. Você ouviu o homem. Fomos bem recebidos, galera. Olha ela. Você trouxe homens procurados aqui para o nosso refúgio? Que podem contar para qualquer pessoa de... De almórica aonde nos escondemos. Então me diga, por que você retornou? Não seja tão rápida em ficar nervosa, irmã. Pelo menos escute minha história. Eu sou irmãs. Aqui eu não sou sua irmã. Eu sou sua comandante. Caramba, mano. Eu fui pega prisioneira por piratas. Essas pessoas me resgataram. Eu devo nada mais do que minha vida a eles. Piratas? Eles machucaram você? Eu estou bem o suficiente, irmã. Perdão, comandante. Enquanto o porquê de eu ter retornado, eu vim parar nessa loucura que você chama de plano. Reclame o quanto você quiser. Nada muda. Você saiu com aqueles que tinham a mesma dúvida que você, não foi? Eu não obrigo ninguém a tomar parte. Eu não obrigo ninguém a se juntar a nós contra a sua vontade. Se juntar no quê? Quais planos? Não é da sua conta. Eu agradeceria se você ficasse em silêncio. Caramba. Eles pretendem assassinar o Duke Ronway. Silêncio. Caramba, Sistina caguetou. Assassinar um simples homem, até mesmo o Duke, não vai acabar com a disputa. Sem ninguém para governar os Wallister, os Bacram vão usar a oportunidade para atacar. Esse é o nosso propósito. E, mano, Balbatos e Gagastane agora estão no fim da rabiola. Se o Wallister puder dar o golpe final, eles vão controlar a metade de Valéria. Então, Bacram e o Wallister se chocariam em batalha e eles se quebrariam um contra o outro. Mas Brantim e Ronway não são tolos, eles forjariam uma trégua. E tudo seria como é agora. Ah, por isso que ela quer matar o Duke, né? De qualquer forma, se o Duke estiver morto, uma história muito diferente vai acontecer. E os Bacram finalmente invadiriam. E quando Brantim declarasse o governante de toda a Valéria, aí nós vamos assassiná-lo também. Um monte de e-si e-quandos. Não mais do que precisamos. Essa ilha será nossa. Você ouviu nosso plano, por que não se junta a nós? Luta ao nosso lado. Cara, eles são tão loucos quanto aqueles caras lá, mano. Você pode deixar o Duke de caçar ou você pode se tornar um caçador. Nos ajude a derrubar o Duke, derrubar os Dark Knights e restaurar a paz. Não, eu não vou fazer isso. Essa mulher é doida. Essa mulher é doida. A guerra não... Os horrores da guerra não visitam apenas a nós, mas... As pessoas que são pegas no meio de tudo isso. Eu não quero... Eu não quero tomar partido em um reino construído nos ossos dos inocentes. É, mano. O plano dela é muito ruim, cara. Ela quer fazer com que todo mundo entre em guerra e vai morrer muita gente. É melhor que você tenha uma boa razão para essa interrupção. O mensageiro! Pegue o fôlego, soldado. E me diga as notícias. Moritaine caiu. As forças de Wallister quebraram... Invadiram Galgastane. O que é isso? Caramba! Balbatos... Hierofante... O que significa um hierofante? Um líder militar? Sei lá. Balbatos... Um político. Balbatos foi pego prisioneiro e morto essa manhã. O que é isso? Isso não muda nada. Prepare os soldados. Pois o mensageiro é bem-vindo para ficar e descansar. Sim, senhora. É, mano. Não vou seguir o plano dela, ela é louca. Não, irmã. Você precisa parar isso. O que resta para nós agora que Coritaine caiu? Precisamos nos envolver rapidamente antes que o Duque consiga o resto de... Consiga mais gente em Galgastane para levantar sua bandeira. Precisamos agir rápido antes que o Duque as tenha sua bandeira sobre Galgastane. Caramba, está foda traduzir algumas coisas, galera. Mas estou indo. Os caras também, em vez de traduzir a porra do jogo, vai tomar no cu aí. Pessoal aí que fez esse remake aí. Se tem outro caminho, já passou da hora, Sistina. Não, irmã. Você está errada. Você está errada. Tadinha da Sistina. Eu temo que eu preciso ir para outro lugar. Enquanto ela permanecer cega... Minha irmã nunca vai buscar seus sonhos. Visões bobas... São legais e boas. Mas sem... Porra. Mas sem um pé firme no chão, você desliza. E minha irmã se recusa... O solo em suas mãos. O momento vai escapar pelos seus dedos. Beleza. Vambora. De qualquer forma, eu amo minha irmã. Por favor, cuide dela. Caramba, mano. A mulher... Só a mulher é líder. Mulheres empoeiradas. Tudo líder. Mulher na liderança. Minha irmã está errada. Tende haver uma maneira melhor. Se escolhermos os fins ao invés dos meios, não somos melhores do que os demônios Brantin e o Duque. É por isso que você tem lutado, irmã. Um país com raízes... Com raízes encharcadas de sangue? Eu não acredito nisso. Venha conosco, Sistina. Venha conosco, Sistina. Somos o seu povo agora. Ah lá, mano. Na verdade, eu senti uma amizade com você desde o início. E ela é a Sistina que vai me dar. Então, lute conosco. Eu devo. E eu vou alcançar meus sonhos. E eu vou escalar meus sonhos. Mesmo que me leve para o caminho oposto da minha irmã. Que isso. Vambora. Sistina. Junte a nós. Não vai para esse caminho assassino aí, não. Nossa, mas Sistina, você tem umas armas horríveis. Tá bom. Vambora. Vamos lá. Recrutar. Pronto. Sistina se juntou aos arrombados. O Folkurt também, que é o amigo dela. Aê. Folkurt se juntou aos arrombados. O mago também. Aê. GG, mano. Olha. Man Among Friends. Man Among Friends. GG, mano. Temos nossa party aqui. Olha que foda, mano. Bain. Bain, Folkurt. Você vai dar me um dos outros. Você vai dar... Petri Burst. Rouba MP, caralho. MP é muito melhor. Ministério Público. Vamos colocar outras skills desse desgraçado. Coloque RT, retweet. Coloca essa daqui. Concentration. Você tem quase skills. Você tem skill boa. A Sistina é igual o cara que tá com a gente. O Cornel. Só que a Sistina é mais maga do que ele, acredito eu. Vamos equipar a Vogue nele. Acho que a Sistina provavelmente é mais maga. Vamos colocar a Baldur Staff nela. Eu vou usar a Sistina na próxima batalha. Vamos lá. Archeópolis of Rhyme. Simbora, galera. Vencer com uma kunoite ou um ninja na party? Impossível. Vencer com um arqueiro ou usar uma skill de recrutar? Nada disso. Vamos lá. Quem eu levo aqui? Eu preciso levar o Beast e Temer junto com o Grifo? Agora eu fiquei em dúvida. Eu preciso? Acho que não, né? Preciso, galera. Vamos olhar aqui. Folkurt. Você é forte, Folkurt? Eu acho que ele não é muito forte, mas... Eu vou levar ele. Vamos fazer o seguinte. Sai o Terror Knight Voltaire. Sai, Voltaire. Aí, sai. Vem o Folkurt. Vamos olhar aqui rapidão os termos de vitória. Não tem como olhar. É batalha de chefão. Droga. Tá, então a gente não vai olhar. O Kaspar... Dá pra levar o Grifo? No lugar do... Acho que não vale a pena, né? Acho que não vale a pena levar o Grifo no lugar do Kaspar, não. Tira a Leofim. Não vou mais levar ela. Tem você, mago. Você vai vir junto. A Sarah vai embora e vem assistir, né? EG, mano. Vai ser assim. Vambora. E we go, galera. Mas, peraí. Preciso equipar algumas coisas aqui, né? Você já tem. Você já tem. Assistindo, ela não tem item. Olha a merda que eu ia fazer. Olha a merda que eu ia fazer, galera. Olha a merda que eu ia fazer. Eu não ia equipar item nela. Que idiotice a minha. Tá bom, vamos lá assistir, né? O Battle. Eu lutei pra pegar aquele Cockatrice. Eu não vou deixar de levar ele em nenhuma missão. Que se foda. Silêncio, não tem ninguém aqui. Silêncio. Não tem ninguém aqui. Está tudo bem. Irmã, vem. Pode sair. Eita, porra. Zapan. O encontro, o encontro bem afortunado. A roda, a roda da fortuna gira pra mim. Que isso, mano? Pra gente, não. Eu ficaria feliz envelhecendo sem olhar essa tua cara feia de novo. Ah, não precisa ser tão ácida comigo. Não precisa ser tão salgada, sei lá, comigo. Se você me conhecer, você vai me achar bem amável. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, cara? Amável? Nos atraindo pra armadilhas? Não. Não, armadilha não. Sorte. Agora pra levar, agora pra proclamar essa sua cabeça antes dos cavaleiros aparecerem com ideias diferentes. Vá atrás deles. Que é isso, mano? Dragão, a porra toda. Que é isso? Cadê o resto do grupo? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O grupo, cara. Fudeu. Grupo? Não, grupo. Meu Deus do céu, meu grupo. Cara, eu vou correr? Fica aqui você, Aricele. Ficura. Não, desgraçada. Não usa folha, não. Tá bom. Sistina. Vamos lá. Um mago de água e um mago de vento vão ser muito bons aqui. Cara, é um dragão, né? Eu não tenho skill de recrutar ativa. O jogo não me deixou ver. Olha a sacanagem, galera. O jogo fez pra gente. Se eu soubesse que eu ia ter dragões na luta, eu vinha com a habilidade de recrutar. Talvez eu não tenha visto. Tô pensando agora. Talvez eu só não tenha ela equipada. Por causa dessa sacanagem que o jogo fez pra gente. Vem aqui nosso mago. Contemplem o mago. Eu acho que eu vou só bater aqui em alguém. Dá um porradão bem forte aqui. E corre, mano. Tem o que fazer ali, cara. Corre. Vai pra cima. O cavaleiro com o scudo. Deixa eu ver se eu tenho. Habilidade de recrutar dragões. Eu tenho... Não, eu tenho subduo. Que é de recrutar fera. Dragão eu não tenho, mano. Ah, o jogo tá de sacanagem comigo, cara. Não faz isso comigo não, jogo. Jogo troll, cara. O jogo não deixa a gente saber o que vai ter na missão. Aí a gente nunca consegue recrutar o que a gente quer. 1 de dano. 36. Toma. É tomar, filha da... Eu posso meter flechada nesses inimigos. Eu vou ficar aqui. Com a Aricelle. E aí eu posso dar uma flechada no inimigo a qualquer momento. Melhor assim. Vem pra cá, mago. Eu vou usar essa Magic Leaf, mano. Pronto. Agora eu tenho dano pra... Magia pra dar bastante dano nos inimigos. Vem aqui. Vem aqui, minha cara. A Aricelle. A Aricelle não. Sistina. Taca-pedra. Meu irmão. Eu não vou conseguir curar aquele cara lá do outro lado, não. Vou só usar a folha aqui. Nossa Senhora Dash. Ô dragão. Meu Deus. Caramba, cara. Tá terrível aqui a posição que a gente tá de emboscada. Vamos vim aqui. Não tem nenhum bug pra gente pegar. A gente pega isso aqui. Não tem problema. E dá pra acertar esse bicho. Pronto. Já começamos a dar dano. Os magos estão numa posição privilegiada. Boa. Rio 2. Isso. Correu. Nossa. Perfeito, galera. Sobe aqui. Cadê os magos inimigos? 55. Preciso acertar os magos inimigos. Meio que não tem como, né? Droga. Eu dou mais dano nesse cara aqui, então vou acertar ele. Esse outro vai vir pra cima. Me estunou, cara. Ah, filha da mãe. Sacanagem, mano. Opa. Negócio aqui não ataca pedra. E bagulha com... Aqui a gente faz com raiva o negócio. Olha, Berserker ativou. Bufa aqui. Bate e corre. É o que eu vou fazer. Pronto. Apanhamos aqui a nossa cota de apanhar já e vambora. Boa, bufou o dash. Nossa. Será que eu vou apanhar muito, galera? Eu fico aqui me perguntando. Eu vou apanhar muito se eu for lá pra cima dos magos? Vamos lá. Em um turno eu não morro, tá? Eu acredito. Em um turno eu fico vivo. Eu não morro. Fico tranquilo. Tomou crítico pra bruxinha. Meu Deus, não dá dano. Caramba, mano. Vou ter que acertar o Xingu, mano. Bicho chato da porra. Beleza. Vamos só juntar dano, então. Ah, ele curou ela. Boa. Já perde um turno esse bicho aí. Toma, porrada. Nossa, o Cockatrice tem muita vida, cara. Olha isso. Ele faz todo mundo virar nele. Tão forte que ele é. Dá porrada normal, não dá dano. Vai tomar Ruination. Eu vou... Rapaz. Vim pra cá, vai. Deixa esse cara vir pra cima um pouquinho. Dá um espaço pro dragão entrar aqui. Não sei. Alguma coisa do tipo. Toma. Aquablish não dá dano, mas toma. Quer dizer, dá dano, mas não... Dano que a gente precisa, né? Pera aí. Vamos dar um Rio 2 aqui no nosso cara, o Denon. Que é ele quem vai matar esses inimigos aqui, galera. É ele quem vai dar porrada nesses inimigos. 122. Vamos dar dano no dragão que já tá enfraquecido com o elemento vento. Morreu. Nossa. Meu. Caraca, mano. Eles todos tiveram que virar no Jacob. Ah lá. Todos tiveram que virar no Jacob, mano. E é isso, cara. Eu vou ter que fugir dali com o Jacob. Pra... Pra gente não perder o grifo. Beleza, se curou. Será que o lagarto vai morrer? Eu tô me perguntando agora, sinceramente. Toma. Nossa, que cavaleiro forte isso aqui, mano. Caralho. Aí, viraram em mim. Mano. Parecia que o Jacob ia morrer. Nosso personagem ali. Que isso? Que jogo... Que jogo violento. Vamos vir aqui. Mata esse... Esse bicho aqui com uma porrada de gelo. Ah, esse Prison morreu. Agora eu preciso ir embora, né? Preciso ir embora. O grifo usa item, que é uma parada legal. O... Foca do isso. Não vai curar. Porque ele tá morrendo. Mas, pelo menos, é um alento, né? Pra quem... Pra quem tava na merda ali. Hum... Dá pra acertar alguém aqui. Tremendo o trote. Acho que dá pra acertar alguém aqui. Não, que empurrei ele. O Daman jogou pedra em mim. Olha lá. Eles tão curando os bichinhos deles, ó. Tão tudo com medo de perder os bichinhos. Já senti esse medo, já. Hum... Hum... Vem pra cá. Porrada, né? Não tem o que fazer aqui. Posso bater nele? Posso. Mas vou bater no gole, hein? É o que tem na... É o que tem uma... Clara linha de fogo aqui. Pra gente acertar. Vem pra cá. Toma. Vai tomar também, hein? Toma também. Tem que ser assim, mano. Estrategia, galera. Vamos lá. Cura o Jacob. Não morra, Jacob. Por amor de Deus. O dragão vai vir aqui, ó. Nossa, eu sabia que ele ia... Meu Deus do céu. Mano. Caralho. Mataram o Jacob. Porra, Jacob. Porra, mataram o Jacob. Como é que eu revivo? Se eu correr pra cá, consigo acertar o Jacob. Qualquer coisa que eu reviver. Não, em cima de telhado não dá. Olha que babaquice, cara. Porra, em cima de telhado eu não consigo, cara. Sacanagem, jogo. Tá bom. Tá, vamos lá. Mas dá pra jogar cura em alguém aqui. Deixa eu ver você, você. Vou jogar no velho. Pronto. Curei. Sacanagem, velho. Aqui não dá. Vou vim até aqui. Moda arranging em você. Pronto. Cusou. Temeira, tseena. Kubi o toro do goro no hanse. Nós esperávamos prevalecer contra os da sua laia, mas eu vou recuar. Que isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso, mano? Os cavaleiros negros. O que é isso? Estão matando todo mundo. Tomem a cidade. Lancelot. Chega. É essa a honra de Lodis? Você tem o brasão de Zenobia. Então esse é o cavaleiro sagrado Lancelot. O que é isso, mano? Eu esperei por esse momento. Mostre-me o poder que esmagou o Highland. Eu farei de bom grado. Deixe que nossos aços cantem. Caramba. Que isso, mano? Estão atacando tudo. Estão matando gente. Venha. Apareça, Zapan. Onde está... Onde se escondeu? Aqui, Denan. Tátia, cadê você? Fudeu, mano. Pegou a minha irmã. Aqui em cima. Denan. Tão perto, mas tão perto. Quase escorregou de mim. Sua irmã vai se juntar a minha... Ao meu bando. Se você quiser vê-la de novo... Corra para as paredes e as muralhas de Almórica. Filho da mãe, cara. Levou minha irmã. Não, Zapan. Não faça isso, covarde. Levou minha irmã. Quem venha lá? Cavaleiro negro Martim. Sua mãe não te avisou... Para não brincar na rua até a noite, garoto. Gildas. Cavaleiro negro de Lodis. Sua briga é comigo. O que é isso? O Zenobia querendo lutar? Eu vou lutar com você de bom grado. Se você tiver força suficiente para sacar. Que isso, mano? Que bagunça. Que porra daria. Começa a andar, garota. Ele vai levar minha irmã. Irmã. Mano. Vá, Denan. Siga ele. O que é isso? Imprudente como você é. Eu vou vesti-lo como um ganso, cavaleiro andante. Eu disse para ir. Caralho, mano. O cara está... Minha irmã foi embora. Cara, matou o Gildas. Que coisa... Meu Deus do céu, velho. Caralho. O Gildas foi envenenado ali, galera. Ele tomou um ataque ali e foi envenenado. Eu não completei esse objetivo terciário porque... O botão de recrutar, ele nem... Eu nem precisei recrutar ninguém nessa... Nessa luta aqui. Eu desci a vida do Zapã. A luta acabou. Caraca, cara. O nível da party foi de 17 para 19. Tem mais item no shopping. Meu Deus do céu. Bom, vamos vir para Goliath. Caralho, galera. Eu vou encerrar por aqui, tá? Vocês me perdoem. No próximo vídeo a gente vai resgatar a nossa irmã. E é isso, mano. Esse foi... Tactics Ogre. Reborn. Falou. Tchau.